Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa delícia que você vai querer fazer todos os dias no seu café da manhã e que fica bonitão, parecendo com um pão de queijo super delicioso. Então no liquidificador vamos começar colocando dois ovos, 100 ml de leite, 50 ml de óleo e também 100 gramas de queijo parmesão. E é só liquidificar tudo muito bem. Em seguida, uma xícara de polvilho azedo. Pode ser o polvilho doce também. E é só liquidificar. Por último, uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Mexe tudo muito bem e a consistência fica parecida com um creme. Em uma forno montada com manteiga, vamos adicionar a massa, queijo mozzarela e orégano por cima que vai ficar bonitão e mais gostoso. Leva no forno pré-aquecido, 180 graus, somente a parte de baixo ligada, 30 minutos e já é suficiente. E olha que explosão de sabor, fica super delicioso e fica parecido com um pão de queijo. Se você gostou, aproveita para me seguir. Abraço!